Pedro Chagas Freitas continua dedicado ao filho, o pequeno Benjamim, que se encontra internado no hospital depois de ter sido submetido a um transplante de fígado no passado mês. Ao longo destes dias o escritor tem partilhado com os seguidores da sua página de Instagram textos sobre os momentos mais difíceis, realçando que um segredo para aguentar tudo é o amor. O que é amar, pai? É gostar muito, muito, muito. É a vida ser mais feliz quando estamos com aquela pessoa. Amo-te, pai, começa por destacar. É assim que ganho a vida. Perdemos a vida com a desculpa de estarmos a ganhá-la. É o embuste absoluto, a inversão da verdade. Ganho a vida, todos ganhamos a vida, quando ouvimos algo assim, quando vivemos algo assim, quando sentimos algo assim. Amar não é a parte mais importante da vida. Amar é a vida inteira, sublinha. Hoje amai. Amo sempre. Hoje foi um dia dos bons. Um dia dos teus. Ainda falta uma montanha para subir, com partes mais íngremes, com picos e quedas. Espero que não. Mas cá estaremos para ajudar a que te levantes se elas acontecerem, mas hoje avançaste muito. Trouxeste contigo uma mochila cheia de esperança, de sorrisos de dentro. Estava farto daqueles só de fora. Só para aguentar, só para continuar, realça. Continuas ansioso, continuamos todos. Vamos aguentar, claro, que remédio. E, sobretudo, que felicidade. Com dias assim, como os de hoje, é mais fácil. Menos difícil, vá, para ser realista. Que se lixem os realistas quando hoje me fizeste sonhar assim. Também te amo, meu filho, completa.